Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. O Hospital de Campanha das Forças Armadas no Distrito Federal mantém média de quase mil procedimentos de saúde por dia. A unidade foi ativada no dia 5 de fevereiro para apoiar o combate à epidemia de dengue. Ao todo, 33 militares da saúde atuam no hospital, que conta com ambulatório de pediatria e clínica médica, laboratório e área de hidratação. Até o momento, cerca de 35 mil procedimentos de saúde já foram efetuados. O H-Camp da Força Aérea foi instalado com o objetivo de apoiar e desafogar as unidades de pronto atendimento da região. Uma passadeira para pedestres foi montada pelo Exército em apoio à população de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, após ser atingida por fortes chuvas. A ponte que ligava o bairro Folha Seca ao restante da cidade foi completamente destruída, deixando cerca de mil moradores sem acesso. Com a nova passadeira temporária, a população já pode atravessar a pé. O ministro da Defesa, José Múcio, esteve na Fortaleza de São José, no Rio de Janeiro, para prestigiar a cerimônia alusiva ao aniversário de 216 anos do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha. Na ocasião, o ministro participou da entrega de homenagens, como o Prêmio Fuzileiro Padrão e as medalhas Mérito Anfíbio e Ordem do Mérito Naval, esta última ao Corpo de Fuzileiros Navais de Portugal. Em ação de combate ao crime organizado, as Forças Armadas apreenderam R$ 2,6 milhões em drogas na divisa do Brasil com o Paraguai. A operação, que ocorre desde novembro de 2023, já soma cerca de R$ 213 milhões em ações de combate ao crime. Drogas, armas, viaturas e embarcações são alguns dos materiais ilegais apreendidos. Em conjunto com órgãos de segurança e de fiscalização, 2 mil militares do Exército atuam em áreas de fronteira dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto